Saudações pessoal, bem vindos a mais uma videoaula de Cinema 4D Nessa videoaula vou estar falando de uma ferramenta bastante interessante que é o Snap O Snap vocês podem encontrar na forma de um ícone aqui do lado esquerdo Em forma de U, como se fosse um imã Vou mostrar para vocês como é que funciona Vamos criar dois cubos Vou estar rotacionando aqui um pouco e colocando no modo frontal Para que você possa ter uma melhor visualização E esse segundo cubo aqui vou diminuir um pouco com a escala Deixar ele bem menor do que o outro Vou estar posicionando ele mais aqui em cima Já vou explicar como é que funciona pessoal E vou estar clicando na ferramenta Snap E botando ele aqui para mostrar as opções que vai ter O Snap o que ele faz? Muitas vezes a gente tenta colocar um objeto em conjunção com o outro Nos seus vértices por exemplo Eu queria que por exemplo esse cubo ficasse O centro dele nivelado com o vértice E muitas vezes não temos como fazer Porque teria que calcular o tamanho Calcular a precisão aqui Então ficaria difícil O Snap nos auxilia e ajuda muito nesse tipo de problema Que a gente possa estar tendo Certo pessoal? Então eu vou só mostrar aqui Aplicando um pouco aqui a roupa Aqui que vocês podem ver Temos Enable Snap, Auto Snap, 3D, 2D Eu vou clicar no Enable Snap E vai aparecer essa opção aqui do Vertex Snap O Vertex Snap Ele vai mostrar exatamente Aonde que está o vértice do cubo Podemos ver que quando a gente vai estar arrastando Aparece um ponto branco escrito Cube Vertex Snap Ou seja, é um dos pontos centralizados Que o cubo está em relação ao outro cubo Certo pessoal? Então é muito mais fácil de se poder fazer Junção dos dois objetos E ele funciona nos quatro Nesse vértice aqui, nesse aqui E nos outros dois também Nesse vértice aqui de baixo E aqui também É bastante útil, bastante interessante E temos também Uma outra ferramenta Que é o Edge Snap O Edge Snap é a mesma coisa que o vértice A única diferença que ele vai mostrar Ele posicionado em toda a aresta Olha, quando ele vai clicando aqui Aparece o círculo branco Mostrando que ele está percorrendo todo o caminho do Edge Snap Mesma coisa aqui E a mesma coisa para qualquer aresta do cubo O polígono Snap Vou até desmarcar aqui Ele percorre praticamente a face A face do cubo Vocês podem ver que enquanto estiver indo na face Ele aparece usando o cubo Polígono Snap Aqui já não está mais Certo? E temos também O Midpoint Snap Vou deixar marcado aqui o Edge O Midpoint Snap Ele vai marcar O centro Da aresta Certo? O cubo Edge Snap E o Mid está bem no centro da aresta É para qualquer um Certo, pessoal? Qualquer aresta Desse cubo Ok? Também podemos fazer isto aqui Com arestas Com pontos Em splines Ok, pessoal? É a mesma coisa Não vai alterar absolutamente nada Eu só vou colocar aqui para vocês terem uma noção Deixar aqui no modo De Frame Default E Vou clicar aqui no modo de frente Para mostrar Como é que é o Green Point E o Green Line Snap Vou criar aqui o cubo Certo? E vocês vão ver que Aparece também O Midpoint E Opa Aqui Grid Point Snap Olha aqui Grid Point Grid Point Grid Point Grid Point Grid Point Tá? Ele acusa também Quando é o plano Certo? E No caso da linha Linha Certo, pessoal? Então É uma ferramenta que é bastante útil Para que a gente possa estar Colocando os objetos Uns sobre os outros Podendo colocar É Nivelando Pelas suas Pelas suas Pelas suas points aqui E Isso é uma tremenda de uma ajuda Para quando você vai fazer algum projeto Que realmente tenha que fazer a junção De um ou mais objetos Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado Até a próxima aula Tchau